Eu sou o X, eu sou o Y e eu sou a Z. Xiiiis! E eu sou a Xuxa. Nós estamos nesse vídeo para ensinar todos vocês a dançar com a gente. Tem cada música legal. Nas nossas músicas tem até... Ai, 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 batata quente! Espaguete gostosinho. Nham, 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 nham. E bananinha amassadinha. Se nós juntarmos tudo isso, sabe como é que vai ficar? Ó, batatinha bem quentinha. Espaguete gostosinho. E banana amassadinha. Vamos lá?